Ciúme é normal? Eu posso ter? Ou é coisa de doido? Já pensou sobre isso? Na verdade, ciúme é uma coisa que as pessoas têm. É o cuidado sobre alguém que a gente ama. Mas muitas vezes a gente perde a dose. Uma coisa é cuidar de quem a gente ama. Outra coisa é achar que aquela pessoa é mais importante do que nós mesmos. Uma pessoa ciumenta pode chegar a um nível patológico de ciúme. E nesse caso, não é uma pessoa que ama muito. É uma pessoa que se ama menos. E essa falta de amor pessoal dela é tão grande que ela acha que o que ela tem ou quem ela tem é muito mais importante do que ela e se sente sempre ameaçada. Nesse caso, não é muito amor. É pouco amor. O que você está precisando não é cuidar da pessoa. É cuidar de você. É achar que você merece ser feliz e que aquela pessoa está ganhando ao estar do seu lado. Quando você é ciumento e possessivo demais, você acha que qualquer pessoa toma a pessoa que está do seu lado. E nesse momento você está declarando o seu sentimento de incompetência para consigo mesmo. Você não dá valor a você mesmo e se torna uma pessoa que submete a situações humilhantes, a relações que não têm sentido. Pense bem. Você cuida ou você não se considera alguém digno do amor que você está querendo cuidar? Por que alguém pode tomar o que é seu, se de fato é seu, se você tem valores e tem condições pessoais de ter aquela pessoa na sua vida? O amor próprio é a coisa que mais garante a capacidade de cuidar e não ter um ciúme patológico. O amor é a sua própria pessoa que mais garante a capacidade de cuidar e não ter um ciúme pato. O amor se cora e não ter um ciclo de cuidar e não ter um ciúme de cuidar e não ter um ciúme de cuidar. Obrigado.